E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho mostrar aqui a instalação do volante aqui no Honda Fit 2015, esse aqui veio sem o volante e vou mostrar aqui o funcionamento dele, está no som original, está vendo? Som original dele, iluminação, funcionando aqui certinho essa iluminação é um pouquinho baixa, mas eu mantive no padrão original para combinar com o resto aqui que o dono também pediu, quando quer às vezes a gente pode deixar mais forte essa aqui está no padrão original, aqui o funcionamento, volume mais, menos, música para frente aqui no caso está as rádios para frente, a rádio para trás, o source, tudo funcionando certinho e aqui embaixo, na hora que alguém estiver ligando, em cima atende, o de baixo desliga tudo funcionando perfeitinho aqui, já conectamos aqui, testamos, tudo certinho, tudo no padrão original não foi cortado o fio, até porque o carro está na garantia, não pode cortar fio, nem descascar, nem nada e foi feito aí tudo certinho beleza galera? um forte abraço a todos aí e se precisar, ligam aí no telefone fixo, no horário comercial das 9 às 18 tá? e pelo whatsapp eu recomendo que se puder ligar mais pelo telefone fixo é mais fácil aqui para a gente poder estar atendendo o whatsapp eu vou respondendo, mas é muita mensagem que eu recebo durante o dia então nem sempre eu consigo responder todo mundo no mesmo dia mas o que eu puder ajudar, a gente está à disposição aí, beleza galera? um forte abraço da MS Saúde aí para todos e até mais, valeu!